A irresponsabilidade de um derrotado. Saber perder, aceitar a derrota com resiliência, respeito e responsabilidade não é para qualquer um. Mas devemos pontuar que uma coisa é um perdedor em um jogo de dominó numa mesa de bar não aceitar a derrota e virar a mesa. Outra coisa é ainda a autoridade política máxima do país silenciar de uma maneira a dar margem a uma parte da população se sentir autorizada a promover questionamentos e não aceitação do resultado das urnas. Pior ainda, depois de um silêncio fúnebre e depressivo, ou por que não dizer frio e calculista, vir a público e não reconhecer o resultado mesmo diante de um caos instalado no país. Sim, foi instaurada a Comissão para a Transição para o Cumprimento da Lei, mas não houve o explícito protocolar e importante reconhecimento que poderia, se houvesse grandeza desse líder político, colaborar com o início da pacificação do país. O silêncio premeditado endossou e animou conspirações e atitudes práticas contra a própria democracia que tem perdurado há quase duas semanas pós a eleição, embora tenham diminuído. E aqui uma palavra de alerta à importância da não naturalização dessas manifestações que o são, por sua natureza, forma e conteúdo, manifestações criminosas. Por mais que pareçam, em alguns momentos, a ensejarem um distúrbio ou esquizofrenia coletiva que remetem a uma doença social, a um estado de delírio coletivo, elas são, repito, criminosas, pois atentam contra o Estado Democrático de Direito, contra a Constituição, contra as leis e a justiça eleitoral, contra a vontade da maioria nas urnas. A situação é tão grave que transpõe a falta de educação e o péssimo exemplo que deixam de herança às novas gerações. É vergonhoso ver eleitos por diversos partidos, inclusive pelo PL, partido do ainda presidente, se posicionarem em favor de um golpismo oportunista e alucinante, como no caso do deputado federal-general Girão, reeleito do Rio Grande do Norte, e do próprio vice-presidente da República de outro partido, o general Mourão, agora eleito senador. É ridículo observar o comportamento de zumbis que vivem em uma realidade paralela e se imaginam combatendo as fantasias do Brasil viral à Venezuela e os falsos fantasmas do comunismo. É repugnante ver alguns pastores e padres perseguirem os fiéis, corromperem os altares sagrados e expulsarem o próprio Cristo das igrejas, colocando em lugar de veneração o ainda presidente da República que tem ocupado espaços em muitos templos do Brasil mais do que o próprio Deus. É horrendo esse comportamento fascista de perseguir e incitar a perseguição aos adversários políticos, individual ou coletivamente, nos estabelecimentos comerciais, nas associações, nos templos religiosos. A história nos mostra que a interseção das fronteiras entre Estado e religião é danosa à humanidade e se configura como ingrediente em uma receita de fundamentalismos extremistas, como se observa em várias tragédias e exemplos pelo mundo. Igualmente, é perigosa a mistura e envolvimento direto de parcela de policiais, sejam estaduais ou federais, e de membros das Forças Armadas com a política em detrimento das suas funções de Estado. Claramente, há nesse meio os que entenderam a gravidade do que representou a eleição deste governo que está chegando ao fim, especialmente depois dessa histeria coletiva. assim como há os completamente alienados, muitas vezes embriagados pelas fake news, além dos bobos da corte que se deixam utilizar como massa de manobra. E há, talvez, a pior espécie dentre os que compõem as manifestações antidemocráticas e criminosas. São aqueles que sabem exatamente o que estão fazendo, participam e financiam o golpismo para tentar se beneficiar, criando dificuldades para depois vender facilidades. Vale destacar, ainda, que toda articulação passa pelas empresas privadas de comunicação que são estrangeiras e, como tais, têm os seus próprios interesses. As empresas de redes e mídias sociais digitais que servem de plataforma a esse estado de devaneios e atentados contra a democracia, não só aqui no caso do Brasil, mas em várias partes do mundo, onde a extrema-direita tem tentado, muitas vezes alcançado, e, às vezes, alcançado e perdido o poder. De fato, as urnas partiram o Brasil quase exatamente ao meio, mas nem tudo são trevas, como nem todos os 49% que votaram no candidato derrotado compactuam ou apoiam determinadas atitudes que acabamos de denunciar. Na verdade, nem todos são bolsonaristas, são, muitas vezes, antipetistas e, mesmo assim, aceitaram o resultado. Outros tantos ficaram silentes ou arrependidos por ver a queda das máscaras e os comportamentos de ataque à democracia. Esperamos que, depois do golpe de misericórdia dado pelo relatório final das Forças Armadas, que jamais deveriam ter participado do pleito eleitoral, pois nada tem a ver com as suas funções de Estado, e também depois do posicionamento da ONU, da OAB e várias outras organizações, que quaisquer suspeitas, estúpidas e conspiracionistas que ainda desejem questionar o pleito para alimentar a baderna antidemocrática. Esperamos que elas sejam sepultadas sob pena de responsabilização dos CPFs e CNPJs envolvidos, como manda a lei. Finalmente, há que se ter muito cuidado com esse terceiro turno, entre aspas, que tentam instalar no país, o que cria muitas dificuldades para se trabalhar a união do povo brasileiro. Não temos a ilusão de que essa será uma tarefa fácil ou mesmo que será execuível. Mas, mantidas essas radicalizações baseadas em fantasias ideológicas, ficará complicado voltar a discutir com seriedade o Brasil e os seus problemas reais, como a fome, a miséria, a educação, a saúde, a geração de energia, a criação de empregos, infraestrutura, dentre tantas outras questões urgentes. O tempo é curto e não podemos permitir que a irresponsabilidade de um derrotado e de seus seguidores há séculos continuem a prejudicar o Brasil.